Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de Direto do Plenário. Hoje nós vamos rever a sessão plenária da quarta-feira, dia 10 de outubro de 2012. Em destaque, não apenas a continuação do julgamento da ação penal 470, mas também a eleição do ministro Joaquim Barbosa e do ministro Ricardo Lewandowski, respectivamente, como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, para a posse a partir do mês de novembro de 2012. Vamos rever, portanto, a primeira parte da sessão. Por favor, sentemo-nos. Com número regimental, declaro aberta a 29ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário do Pleno, doutor Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 47ª sessão extraordinária, realizada em nove de outubro de 2012, presidente do senhor ministro Ares Brito, ausente, solicitadamente, o senhor ministro Celso Mário, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Guilherme Santa, pregoado à ação penal. Consulto, senhores ministros, sobre o conteúdo da ata agora lida, e pergunto se posso declará-la aprovada. Declaro-a aprovada. Com muito prazer, muita honra, comunico a presença no plenário dos venerandos juízes, conselheiros, doutora Efigênia Mariquinha dos Santos Lima Clemente, do Tribunal Constitucional de Angola. Doutora Lúcia da Luz Ribeiro, Conselho Constitucional de Moçambique. Doutora Maria do Céu Monteiro, presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Doutora Nildo Martins, do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Doutor Justino Veiga, Supremo Tribunal de São Tomé e Príncipe. Doutor Antônio Gonçalves, do Igreja e do Tribunal de Recursos de Timor-Leste. E do senhor assessor internacional do Tribunal Constitucional de Angola, doutor Isaac Paulo. A todos as boas-vindas deste Supremo Tribunal Federal do Brasil. Senhoras e senhores ministros, regimentalmente procederemos à eleição para os cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprindo, assim, o princípio republicano consagrado no artigo 12 do nosso regimento interno, segundo o qual o presidente e o vice-presidente têm mandato para dois anos, vedada a reeleição para o período imediato. O parágrafo primeiro procede-se à eleição por voto secreto na segunda sessão ordinária do mês anterior, ao da inspiração do mandato, que é o caso, ou na segunda sessão ordinária imediatamente posterior à ocorrência de vaga por outro motivo. Cumprimos, assim, o mandamento constitucional que assegura aos tribunais do Brasil o poder do alto governo e homenageamos o princípio republicano da renovação dos quadros dirigentes dos tribunais a partir deste Supremo. Funcionará como escrutinadora, sua excelência, a ministra Rosa Weber. Primeira votação para presidente. Obrigada. Primeira votação para presidente. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, dos 10 votos na urna, 9 para o ministro Joaquim Barbosa e 1 para o ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa, está eleito para o próximo período presidente do Supremo Tribunal Federal. Recebo os meus parabéns e concedo a palavra ao decano da Corte, Celso de Mello. Sr. Presidente, eu desejo saudar o eminente ministro Joaquim Barbosa em sua eleição para o elevado cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumpriu-se a tradição que tem prevalecido ao longo de muitas décadas nesta Corte Suprema. E é importante destacar este momento sob uma perspectiva histórica e institucional, porque se hoje o Supremo Tribunal Federal exerce o seu poder de autogoverno, elegendo dentre seus próprios membros o presidente da Corte, nem sempre foi assim. Durante o Império, cabia ao imperador nomear o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que dispunha de um mandato de três anos. Com a República, consolidou-se na esfera, não apenas desta Suprema Corte, mas do poder judiciário, o poder, a capacidade de autogoverno. Isso é muito importante porque representa uma escolha feita pelos juízes desta Corte. O ministro Joaquim Barbosa será o 50º presidente do Supremo Tribunal desde o Império e o 44º presidente do Supremo Tribunal Federal desde a República. Foi antecedido na cátedra que ilustrará com a sua presença por eminentes oito ministros oriundos de Minas Gerais. Portanto, o eminente ministro Joaquim Barbosa, de Paracatu, interior de Minas Gerais, será o nono mineiro a ocupar a curou presidencial. Foi sua excelência precedido por Edmundo Lins, por Orozinho Bononato, Lafayette de Andrada, Gonçalves de Oliveira, Antônio Neber, Sepulveda Pertence, Carlos Veloso e Maurício Corrêa. Portanto, senhor presidente, eu desejo e certamente sinto que posso falar em nome de todos os eminentes colegas que compõem este egrégio sodalício, mas desejo ao eminente ministro Joaquim Barbosa todo sucesso no desempenho de suas elevadíssimas funções e tenho certeza de que saberá, agindo com sabedoria, com prudência, com segurança, e enfrentar e superar os obstáculos que são tão comuns ao exercício da presidência da Suprema Corte do Brasil. Senhor presidente, a Procuradoria-Geral da República, com imensa satisfação, associa-se à manifestação do eminente decano da Corte, ministro Celso de Mello. Saudando a eleição do ministro Joaquim Barbosa para a presidência da Suprema Corte do Brasil. E o faz com especial orgulho porque, sua excelência, durante longos anos, para a honra do Ministério Público Federal, e, em 19 anos, integrou os nossos quadros e integrou a carreira do Ministério Público Federal. É, portanto, motivo de orgulho e de honra saudar sua excelência, desejando-lhe, como fez o ministro Celso de Mello, todo o êxito, todo o sucesso à frente da Suprema Corte. Obrigado, V. Exª, pois não, Exª, doutor... ... pela ordem, Sr. Presidente... ... Roberto Caldas. ... excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas Sras. Ministras, excelentíssimos Srs. Ministros, excelentíssimo ministro hora eleito Joaquim Barbosa Gomes, em nome da classe dos advogados, tenho a honra de saudar e me associar às manifestações do ministro Celso de Mello e do nosso Procurador-Geral da República, Roberto Gorgel. A nação encontra-se em júbilo com a eleição do ministro Joaquim Barbosa, que, ao manter a tradição deste Supremo Tribunal Federal de eleição do mais antigo, certamente terá, no próximo presidente, a sabedoria da condução pelos desígnios e desejos que a nação tanto espera da nossa justiça nacional. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª, em sequência, por mais, V. Exª. em eleger-me para o cargo de presidente da CURTE e também dizer da minha satisfação, da minha elevada honra em ser eleito e futuramente exercer a presidência da Casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, V. Exª. Em sequência, faremos a eleição para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda uma vez, funcionará como escrutinadora a ministra Rosa Weber. Amém. 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 na sua longa história de serviços prestados ao país e, mais de perto, ao Poder Judiciário brasileiro. É com muita alegria, com muita honra, ministro Lewandowski, que eu o cumprimento, desejando, portanto, renovo os votos, desejando pleno êxito na sua nova função. Sr. Presidente, a Procuradoria-Geral da República também não poderia deixar de expressar o seu júbilo pela eleição do ministro Ricardo Lewandowski para a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República expressa nesta oportunidade o seu mais elevado respeito e a mais profunda admiração pelo ministro Ricardo Lewandowski e assiná-lo que tive o privilégio de acompanhar de perto o trabalho de sua excelência, entre tantos outros, que certamente desempenhou ao longo de sua trajetória no Tribunal Superior Eleitoral, onde prestou relevantíssima contribuição à democracia e à República. Tenho certeza que, na vice-presidência, sua excelência dará preciosa a contribuição ao ministro Joaquim Barbosa, em mercê de uma trajetória marcada de um magistrado verdadeiramente exemplar. Muito obrigado. Ordem, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Ministro Lewandowski, uma honra poder saudá-lo, magistrado com uma larguíssima experiência, com um devotamento ímpar à magistratura, fiel às suas convicções, com coragem, com sabedoria e serenidade. O ministro Lewandowski tem a grande marca do professor de Direitos Humanos, uma matéria que a nossa nação certamente aprecia e muito temos a desenvolver em nosso país. Esta marca do administrador que já vem do TSE, agora vice-presidente e certamente futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, também nos dá a alegria da tradição mantida no Supremo Tribunal Federal e, certamente, a nação também estará com muita alegria abraçando o ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigado. Obrigado a você, ministro. Sr. Presidente, quero agradecer as generosíssimas palavras dos oriadores que me precederam, certamente merecidas. Eu reconheço que estamos cumprindo um sadio roteiro, um sadio princípio republicano de rotatividade daqueles que encabeçam os poderes da nação. É chegada a hora de eu ter sido eleito, juntamente com o eminente ministro Joaquim Barbosa, para a cúpula do Poder Judiciário Nacional. É um momento extremamente auspicioso, não para nós pessoalmente, mas para as instituições brasileiras. Isso demonstra que chegamos a um momento histórico de grande maturidade política, como assentou o nosso decano, uma conquista da própria Casa. Eu sei, Sr. Presidente, que o papel do vice-presidente da Corte não é um papel de protagonista, mas é um papel de coadjuvante, de colaborador. E, portanto, nesse sentido, o eminente futuro presidente da Casa, ministro Joaquim Barbosa, poderá ter a certeza, a convicção de que tudo farei para que Sua Excelência tenha uma administração plena de êxito, como de fato merece e como o Brasil espera. Agradeço o voto dos colegas e a confiança que depositaram em mim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. Tem como relator, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, como revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, autor do Ministério Público Federal. Mais de perto, o Procurador-Geral da República, Sua Excelência. Os réus são coincidos em número de 38, todos já nominados no devido tempo. Faço um retrospecto da última assentada, da última sessão de julgamento. Prosseguindo no julgamento quanto ao item sexto da denúncia, alusivamente ao delito de corrupção ativa, após os votos de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação, para condenar os réus, Delúbio Soares de Castro, José Genuíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Sousa, Ramon Roller Baco, Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, e julgando a improcedente para absolver os réus José de Silva, Rogério Lanza Tolentino, Geisa Dias dos Santos e Anderson Adalto Pereira, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, também do voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Gilmar Mendes, julgando procedente a ação, para condenar os réus José de Silva de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genuíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Sousa, Ramon Roller Baco, Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, e Rogério Lanza Tolentino, e julgando o improcedente a ação, para absolver dos citados delitos, os réus Geisa Dias dos Santos e Anderson Adalto Pereira, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, de sua excelência o ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação, para condenar os réus José de Silva de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genuíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Sousa, Ramon Roller Baco, Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geisa Dias dos Santos, e julgando-a improcedente para absolver o réu Anderson Adalto Pereira, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Ausente nesta sentada, justificadamente, sua excelência o ministro Celso de Melo, presidência do ministro Aires Brito, plenário 9 de 10 de 2012. Agora, com a reabertura... Já encerramos às 19 horas e 15 minutos ou 10 minutos... Presidência, está ao plenário 9 de 10 de 2012, encerramento às 19 horas e 10 minutos. Não haveria mesmo tempo para tomarmos o voto do ministro Celso de Melo, não é? Exato. Hoje... Exatamente, excelência, bem anotado. Hoje, com a reabertura da sessão e continuidade do julgamento da ação penal 470, concedo a palavra à sua excelência, o ministro Celso de Melo, decano da Corte. Senhor presidente, inicialmente, justifico a minha ausência à sessão de ontem. Havia assumido um compromisso de ordem pessoal, na verdade, uma consulta médica, há muito tempo agendada em São Paulo, e realmente eu não poderia deixar de a ela comparecer. Mas fico feliz em saber que a minha ausência em nada prejudicou o regular andamento dos trabalhos. Ao voltar de São Paulo ontem, eu pude fazer, como procuro sempre agir, assistir à reapresentação do julgamento pela TV Justiça. A TV Justiça tem desempenhado um grande papel em relação a toda a comunidade jurídica do país, em relação aos cidadãos dessa República, e é extremamente útil, especialmente em situações como essa. Senhor presidente, eu não vou ler o meu voto e sua integralidade, é um voto muito extenso, e à semelhança do que tenho feito, eu procederei a um resumo deste voto, dele destacando e nele apontando alguns pontos que me parecem relevantes. Não discutirei de modo minucioso e nem analisarei o conjunto probatório nesta exposição resumida, pois basta ou bastará para tanto a referência expressa que farei, a remissão explícita a que procederei, ao voto ou aos votos dos eminentes juízes desta Corte, a cuja posição manifestarei em momento oportuno a minha adesão. Ainda que dispensável, senhor presidente, ainda que dispensável, é sempre importante relembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar esta causa penal, continua fiel à ortodoxia da fórmula constitucional que assegura a qualquer réu. em processos de índole criminal, direitos e garantias fundamentais, sem qualquer tergiversação, sem qualquer recuo, sem qualquer hesitação, na observância, sempre estrita e rigorosa, dos princípios básicos e estruturantes, que regem, que informam e que iluminam os fundamentos, que dão suporte ao processo penal contemporâneo, impregnado de perfil acusatório e obediente, sempre, às premissas típicas de um modelo fundado em bases democráticas. Disso resulta, senhor presidente, que esta Suprema Corte, mesmo em casos de macro-delinquência, não se divorcia, como sempre tenho assinalado em julgamentos, em sessões anteriores, desse julgamento, e em julgamentos de outros casos criminais, do modelo que repele a responsabilidade penal objetiva. Ninguém ignora, e nunca é demasiado repeti-lo, que o ordenamento positivo brasileiro não admite a possibilidade, que seria inconstitucional, de incidência da responsabilidade penal de caráter objetivo. É que prevalece sempre, e com atenta fiscalização do Supremo Tribunal Federal, como princípio dominante do sistema normativo em sede criminal, o dogma da responsabilidade com culpa, absolutamente incompatível com a velha e superada concepção medieval do versari in re ilícita, definitivamente banida do domínio do direito penal da culpa. É por isso que as acusações penais não se presumem provadas. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o judiciário, por simples presunção ou confundamento em meras conjecturas, reconhecer a culpa do réu, de qualquer réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, não só tem inteira percepção de tais diretrizes como as tem aplicado ao processo, ora em curso, ora em julgamento, como o atestam, de modo incontroverso, as diversas absolvições penais proclamadas, ora unanimemente, ora majoritariamente, no presente caso, por esta Corte Suprema. Todos conhecemos, senhor presidente, todos conhecemos, a frase célebre de Lord Acton, pensador e historiador britânico, que, em carta dirigida ao bispo Mandel Creighton, em 1887, expressou opinião no sentido de que o poder tende a corromper e que o poder absoluto corrompe absolutamente. Na realidade, senhor presidente, esse pensamento traduz com muita fidelidade a visão de William Pitt, o velho, the older, estadista britânico, que foi primeiro ministro do Reino Unido e que, em 1770, afirmara algo semelhante em discurso por ele proferido na Casa dos Lords e no qual advertia para os perigos do exercício desonesto das funções de governo. Esse processo, senhor presidente, para além dessa delicada e perigosa situação a que se expõe o país, quando, na regência dos negócios de Estado, vem a ser governado por dirigentes capazes de perpetrar como, de fato, perpetraram delitos infamantes, reflete que, para constrangimento dos cidadãos honestos deste país, há políticos, há governantes e há legisladores que, sustentando-se e abusando do aparato governamental, corrompem eles próprios, o poder do Estado, exercendo sobre ele, como atestam as provas deste processo, ação moralmente deletéria, juridicamente criminosa e politicamente dissolvente. a falta de escrúpulos evidenciada no caso hora em julgamento dos agentes perpetradores das práticas criminosas, a sua avidez pelo poder, a ação predatória por eles exercida sobre os bons costumes políticos e administrativos, a arrogância por eles demonstrada e estimulada por um estranho senso de impunidade, o descumprimento do dever de agir com integridade, honra, decência e respeito aos valores da República e o comportamento desonesto no desempenho de suas atividades, tudo isso, senhor presidente, tudo isso faz lembrar relembrar os abusos e os desvios criminosos de milhões de cestércios, que era a moeda circulante na República Romana, que Caio Verres, o desonesto governador da Sicília Ocidental, então uma província de Roma, praticou o que levou então Cícero no ano 70 antes de Cristo a denunciar em seus célebres sete discursos dos quais apenas dois foram proferidos as famosas Verrinas contra aquele dirigente nomeado pelo Senado da República Romana, o qual renunciando ao cargo evadiu-se para o exílio antes que se concluísse o seu julgamento por um tribunal então constituído apenas por senadores. Este processo, senhor presidente, aponta para um preocupante neoverrismo que se insinuou no governo da República segundo a denúncia hora em exame e que deve ser esmagado antes que ameace os valores superiores da República cabendo aqui por isso mesmo senhor presidente renovar a mesma censura ética o mesmo juízo de reprovação penal que Cícero ainda um simples questor no início da sua trajetória ascendente no curso honorum expendeu contra a Verres que desonrou mediante suborno e apropriação criminosa de recursos financeiros mesmo durante a rebelião liderada por Espartacos no final do século primeiro antes de Cristo que desonrou a dignidade da função que a República lhe havia atribuído eis no ponto senhor presidente portanto a história repetindo-se agora como farsa em episódio que também faz relembrar a advertência de Marx em seu O 18 Brumário de Luiz Bonaparte de Luiz Napoleão quando observa que Hegel que foi uma grande expressão do idealismo alemão em uma de suas obras assinalara que todos os fatos e personagens na história do mundo ocorrem por assim dizer duas vezes mas anota Marx esqueceu-se Hegel de acrescentar como destaca nessa obra O 18 Brumário de Luiz Bonaparte de Luiz Napoleão que a primeira vez ocorre como tragédia mas a segunda repete-se como farsa vale destacar ainda senhor presidente uma outra observação tenho por inadmissível e destituída de consistência a afirmação de que este processo busca condenar atividade política busca condenar réus pelo só fato de haverem sido importantes figuras políticas ou haverem desempenhado papel de relevo na vida partidária na cena política ou nos quadros governamentais ao contrário senhor presidente condenam-se tais réus porque existe prova juridicamente idônea e processualmente apta a revelar e a demonstrar que tais acusados por sua posição de hegemonia no plano da organização governamental e partidária não só dispunham do poder de determinar e do poder de fazer cessar o itinerário criminoso de suas ações ilícitas mas agiram também de acordo com uma agenda criminosa muito bem articulada valendo-se para tanto de sua força de seu prestígio e de seu inquestionar o poder sobre o aparelho governamental e sobre o aparato partidário da agremiação a que estavam vinculados nem se diga senhor presidente que os réus notadamente o réu José Dirceu e o réu José Genuíno se limitaram a desenvolver atividades políticas o que o que tornava necessários os contatos por eles frequentemente mantidos com outros líderes políticos e dirigentes partidários o diálogo institucional que exprime um dos meios de legítima realização da própria ideia de democracia consensual não autoriza não autoriza a utilização criminosa do aparelho de estado e a manipulação ilícita do aparato governamental em ordem a viabilizar a consecução de objetivos inconfessáveis notadamente como reveladores como sucedeu no caso de práticas delituosas que transgridem a legislação penal do estado tal como salientou ontem a eminente ministra Carmen Lúcia o tribunal não está julgando a história dos acusados mas está julgando concretamente fatos caracterizadores de ações criminosas de que foram acusados e em razão dos quais estão a sofrer um juízo de condenação penal em face da prova existente nesses autos uma prova que eventualmente pode não ser direta mas não podemos nos esquecer que o Supremo Tribunal Federal e a esse respeito a inúmeros precedentes da corte tinha em mãos agora um recente do eminente ministro Marco Aurélio na primeira turma mas esse é apenas um dos inúmeros precedentes em que o Supremo Tribunal Federal reconhece o valor probante a eficácia probante dos indícios dos elementos indiciários da prova circunstancial desde que tais indícios sejam harmônicos entre si não conflitem entre si e sejam também convergentes o próprio código de processo penal qualifica os indícios como prova prova que pode e deve ser utilizada pelo poder judiciário desde que não haja elementos que os desautorizem mas de qualquer maneira aqui no caso tenho para mim que os elementos de informação são reveladores de práticas delituosas que esses dirigentes praticaram cometeram transgredindo a legislação penal do estado note-se portanto senhor presidente que os atos praticados por esses réus em particular descaracterizaram por completo o modelo de democracia consensual que é legitima sim no contexto das agendas políticas e sociais tanto do poder executivo quanto do poder legislativo a realização que é plenamente legítima de negociações políticas a discussão política isso compõe a essência mesma do regime democrático na medida em que tal como observa Max Weber a atividade política e partidária objetiva a conquista e a preservação do poder o que se rejeita no entanto senhor presidente presente a situação denunciada pelo ministério público é o jogo político motivado por práticas criminosas perpetradas à sombra do poder isso não pode ser tolerado isso não pode ser admitido não se desconhece senhor presidente a importância dos partidos políticos que como corpos intermediários que são concorrem legitimamente para a formação da vontade política do povo a essencialidade dos partidos políticos no estado de direito tanto mais se acentua quando se tem em consideração que eles representam um instrumento decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem na perspectiva do contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal na exata medida em que o povo fonte de que emana a soberania nacional tem nessas agramiações o veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do estado as agramiações partidárias portanto como corpos intermediários posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade política atuam como canais institucionalizados de expressão dos anseios políticos e das reivindicações sociais dos diversos estratos e correntes de pensamento que se manifestam no seio da comunhão nacional a conquista de adesões no entanto senhor presidente mediante por exemplo migrações partidárias obtidas com o estímulo de práticas criminosas representam um atentado aos valores estruturantes do estado democrático de direito especialmente se se tiver em consideração o fato de que a ruptura dos vínculos de caráter partidário e de índole popular provocada por esses atos de migração partidária que nada mais representam senão atos de infidelidade do representante eleito infidelidade ao seu partido infidelidade ao povo subverte o sentido das instituições ofende o senso de responsabilidade política traduz gesto de deslealdade para com as agremiações partidárias de origem compromete o modelo de representação popular e frauda de modo assintoso e irreprovável a vontade soberana dos cidadãos eleitores introduzindo fatores de desestabilização na prática do poder e gerando como efeito imediato efeito perverso imediato a deformação da ética de governo com projeção vulneradora sobre a própria razão de ser e dos fins visados pelo sistema eleitoral especialmente de caráter proporcional tal como previsto e consagrado pela constituição da república o ato de infidelidade portanto seja o partido político seja com maior razão ao próprio cidadão eleitor notadamente quando estimulado por atos de venalidade governamental constitui grave desvio ético político além de representar inanimissível um traje ao princípio democrático e ao exercício legítimo do poder na medida em que migrações inesperadas nem sempre motivadas por justas razões ou ao contrário por razões criminosas e subalternas não só surpreendem o próprio corpo eleitoral e as agramiações partidárias de origem desfalcando as da representatividade por elas legitimamente conquistada nas urnas mas culminam por gerar um arbitrário desequilíbrio de forças no parlamento vindo até em clara fraude à vontade popular e em frontal transgressão ao sistema eleitoral a asfixiar em face de súbita redução numérica o exercício pleno da oposição política e eis a isso senhor presidente mais uma das gravíssimas consequências provocadas pelo projeto criminoso de poder engendrado concebido e implementado a partir das mais altas instâncias governamentais e praticado pelos réus deste processo e em particular pelos réus José Genuíno e José Dirceu também também não tem sentido afirmar senhor presidente que a teoria do domínio do fato só tem aplicação e incidência quando se tratar de situações excepcionais ou de situações de anormalidade institucional não essa é uma afirmação que não só conflita com os fundamentos teóricos que conferem substância científica a essa formulação doutrinária como igualmente se distancia da própria razão de ser que motivou a sua concepção elaboração e posterior consolidação e atualização é certo senhor presidente é certo que somente a invocação dessa teoria a teoria do domínio do fato qualquer que seja a vertente sobre a qual venha ela a ser analisada e são múltiplas essas vertentes não tem a mera invocação da teoria não tem nem pode ter o condão de mediante um simples fiat judicial o que caracterizaria arbitrária manifestação de perigoso voluntarismo judicial dar fundamento só por si a um juízo de condenação um juízo de condenação não pode apoiar-se em meras formulações doutrinárias abstratas e isso senhor presidente é inquestionável notadamente em um sistema como o nosso que consagra não o direito penal do autor mas sim o direito penal da culpa o direito penal da culpa é interessante senhor presidente que uma das críticas mais agudas a teoria do domínio do fato formulada por günter jacobs e há uma tradução em português desta obra foi emanou precisamente desse mesmo autor günter jacobs que desenvolveu na alemanha o conceito de direito penal do inimigo vale dizer o autor da teoria do direito penal do inimigo que esta corte claramente repudia é o mesmo autor que critica a teoria do domínio do fato uma teoria que não vou ler todo o texto a esse respeito só sobre ela mas uma teoria que no fundo embora 1939 seja um marco histórico mas na realidade na realidade pode-se verificar a partir de uma pesquisa que se faça na doutrina que ela teve o seu primeiro emprego na verdade em 1915 pelo jurista Hegler em sua monografia os elementos do delito valendo mencionar que nesse trabalho monográfico introduziu-se precisamente o tema de domínio do fato como conceito básico da sistemática do direito penal isso é revelado pelo próprio Roxin pelo próprio Klaus Roxin na sua clássica obra Autoria e Domínio do Fato e essa teoria do domínio do fato aqui já se referia a Hegler em 1915 e que posteriormente em 1920 veio a sofrer um refinamento teórico mais elaborado pelo próprio Hegler para fundamentar a responsabilização penal do chamado autor mediato e sempre com base na teoria da culpabilidade na verdade essa teoria constitui resultado de um processo de estudo desenvolvido por outros autores alemães Frank em 1931 Hermann Bruns em 1932 Loeb em 1933 Helmut von Weber ao justificar a teoria subjetiva da participação em 1935 Eberhard Schmidt sobre a ideia de dever em 1936 e Goldschmidt em 1939 culminando aí sim em 1939 com o magistério de Hans Velzel que ao desenvolver as suas ideias em torno do finalismo da ação a teoria finalista portanto transplantando para o campo da tipicidade a questão pertinente ao elemento subjetivo então aí Velzel inicia uma elaboração maior da ideia de domínio do fato como doutrina da ação e depois desse momento é preciso reconhecer que essa doutrina do domínio do fato veio a se projetar com grande impacto na década de 60 mas na verdade sempre sob a perspectiva de situações de absoluta absoluta normalidade institucional a teoria do domínio do fato não é uma teoria de exceção ao contrário foi utilizada como dizem os autores para não só justificar a responsabilização criminal criminal de dirigentes comunistas como também de dirigentes nazistas e isso fica muito claro fica muito claro quando quando se analisa se analisam os vários julgamentos não foi apenas um os vários julgamentos ocorridos na Alemanha após a segunda guerra mundial os julgamentos de Tóquio ocorridos também após a segunda guerra mundial e que permitiram imputar-se a responsabilidade criminal também aos autos dirigentes e também na própria o próprio fato ocorrido na antiga república democrática da Alemanha Alemanha comunista o eminente ministro revisor inclusive fez alusão ao episódio do muro pois bem do muro de Berlim quando soldados não é em defesa de um regime totalitário simplesmente cumpriam ordens matando aqueles que ousassem romper o círculo de servidão que caracterizava o regime comunista naquele país pois bem essa doutrina doutrina do domínio do fato que vem sofrendo inclusive da década de 60 para cá constante aperfeiçoamento teórico é uma doutrina que se aplica em países fundados em bases essencialmente democráticas eu destaco em particular a república federal da Alemanha onde essa teoria experimentou um grande desenvolvimento o que é no entanto importante e vale observar que mesmo na literatura nacional já não é de hoje que há monografias várias a respeito desse tema não é a primeira vez que se invoca nesta corte neste egrégio plenário até mesmo em julgamentos de ações penais originárias a teoria do domínio do fato portanto esta não é uma fórmula casuística própria de regimes totalitários típica de situações de anormalidade institucional não decididamente não tanto que senhor presidente os nossos autores os nossos autores refletindo toda essa evolução histórica da doutrina do domínio do fato e também a jurisprudência dos tribunais eu tenho aqui a minha frente decisões emanadas do egrégio tribunal de justiça do estado de são paulo há em particular um 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 acórdão muito precioso da lávra do eminente desembargador sérgio segurado brás em que aquela corte entendeu caracterizada a coautoria sendo irrelevante não haver o réu praticado qualquer ato material de execução dos crimes ocorrência salientou o tribunal de justiça de são paulo da chamada divisão do trabalho cabendo de complementar com a sua parte a execução da empreitada criminosa passando a ter o domínio funcional do fato a gente que não atuou na execução material na verdade que não sujou as mãos que não atuou na execução material dos delitos possibilidade de ser considerado coautor porque a teoria do domínio do fato atua precisamente nesse campo o campo da autoria e da coautoria ampliando esse conceito sendo a empreitada criminosa consertada lhe foi incumbida outra atividade para obtenção da meta optata vale dizer para a consecução dos desígnios dos fins dos objetivos visados cabendo de parte apenas do domínio funcional do fato divisão do trabalho que importa responsabilidade pelo todo independentemente de não ter o agente atuado na execução material dos crimes em sua totalidade mas todos conducentes a realização do propósito comum esse acordo na verdade sintetiza de modo muito claro de maneira bastante objetiva os fundamentos que dão suporte e conferem significado à teoria do domínio do fato claro permite uma brevíssima parte cumprimentando pelo aprofundado estudo que vossa excelência fez e sempre fez não é de agora dessa teoria do domínio do fato mas na minha modesta intervenção que fiz no voto que proferi eu evidentemente e certamente vossa excelência não me atribuiu isso eu não disse que a teoria do domínio do fato se aplicaria apenas em momento em momentos de anormalidade institucional o que eu disse é que ela se aplica a situações excepcionais situações excepcionais vossa excelência fez aí um retrospecto histórico da aplicação dessa teoria do domínio do fato eu acrescentaria inclusive mais um recentemente da argentina quando foram condenados os generais responsáveis pelas mortes torturas e desaparecimento do regime de exceção aplicou-se essa teoria mas o que eu quis dizer eminente decano foi o seguinte é que o próprio Klaus Roxy que foi um dos mais conspicuos elaboradores dessa teoria há alguns anos atrás assustado com o emprego indevido dessa teoria chama atenção inclusive do Supremo Tribunal Federal de seu país relativamente ao uso exagerado que está se fazendo dessa teoria sem parâmetros e ele diz inclusive que é preciso que os requisitos para aplicação dessa teoria estejam claramente presentes e um desses requisitos dos vários que ele arrola exatamente o requisito da fungibilidade que que é esse princípio da fungibilidade o requisito da fungibilidade é que o agente final aquele o agente imediato que perpetra o crime deve ser fungível como acontece nas grandes organizações criminosas ou seja eu disse na minha fala na última sentada em que me pronunciei sobre o tema esta é uma teoria que se aplica por exemplo aos crimes da máfia em que aquele que está na ponta final de todo o sistema que digamos assim aquele que trafica drogas por exemplo é um caso típico o chamado aviãozinho a mula ele pode fácil e simplesmente ser substituído por outro o que me preocupa senhor presidente eminente decano é exatamente e que não é o caso dessa corte ressalvo desde logo a banalização dessa teoria como é que os 14 mil juízes brasileiros vão aplicar essa teoria se esta suprema corte não fixar parâmetros bem precisos para que essa teoria seja aplicada é um pouco como disse o Pedro Aleixo naquele episódio famoso quando Costa e Silva baixou o ato institucional número 5 ele diz olha não estou preocupado com o uso que vossa excelência fará com suas honradas mãos mas estou preocupado com o guarda da esquina então é isso é que nós precisamos assentar com muita clareza quando é que essa teoria pode e deve ser utilizada então é isso eminente decano sem querer me divergir de vossa excelência nem ousaria chegar a tal ponto mas apenas expressar essa minha preocupação foi a preocupação do próprio Klaus Roxy porque se essa teoria for aplicada sem nenhum temperamento amanhã por exemplo não digo que é o caso o presidente da Petrobras poderá ser responsabilizado por um vazamento de óleo numa plataforma de petróleo porque teoricamente ele tinha o domínio do fato ou um chefe de redação ser responsabilizado por um artigo que algum jornalista publica ofensivo a algum cidadão e assim por diante os exemplos seriam múltiplos então é muito importante eminente decano concordando desde logo com certamente com o parcimonioso uso que vossa excelência fará dessa teoria mas eu quero expressar mais uma vez a minha preocupação com relação a uma possível banalização dessa teoria e aplicação que ela será feita não apenas pelos juízes brasileiros mas também eventualmente por membros honrados do Ministério Público dessa grande nação a qual pertencemos com muito orgulho a jurisdição ela é uma função eminentemente popular sorte que nós temos que utilizarmos uma linguagem que o povo entenda o que é que nós pretendemos dizer com isso claro que todas as doutrinas e as teorias tem a sua gênese a sua origem mas tanto quanto ficou claro que foi possível destacar aqui é que nesses mega delitos ou delitos associativos cada pessoa pode eventualmente ter uma tarefa que seja imprescindível para que se possa alcançar o êxito criminoso e foi isso que se viu aqui quer dizer do contexto probatório observou-se que alguns nesse íter para alcançar o designio final tinham tarefas tarefas imprescindíveis e necessárias que se não fossem praticadas não se alcançaria o crime daí a co-autoria funcional isso é uma coisa agora a co-autoria funcional ela está a serviço do domínio final do fato quer dizer ou seja alguém precisa chegar a algum ponto determinado e para que chegar a esse ponto determinado que tem o domínio do fato quer aquele último fato precisa de outras pessoas que tem o domínio funcional da tarefa que lhes compete tem dolo sabe o que estão fazendo e essa é a ideia dada do domínio funcional ou seja no meu modo de ver é uma leitura que o Supremo Tribunal Federal sempre fez da teoria da causalidade segundo a qual quem de qualquer forma concorre para o crime incide nos penas aí de combinado a vossa excelência inclusive citando Wessel afirmou que há inclusive quem faça a distinção entre o domínio da vontade claro é verdade e a jurisprudência eu menciono aqui no meu voto um acordo muito importante emanado do Reggio Tribunal Regional Federal da quarta região em que esse tema é amplamente desenvolvido e na verdade quer dizer uma consulta aos manuais de direito penal quando se trata do debate em torno do concurso de pessoas permite vislumbrar que já há muitos anos os autores falam exatamente em coautoria funcional eu me lembro que vossa excelência em uma das suas primeiras intervenções neste julgamento fez alusão a noção de coautoria funcional e precisamente a coautoria funcional é uma noção que se desenvolve a partir do conceito da teoria do domínio funcional do fato em que há realmente a repartição de tarefas há um domínio da organização essa é uma outra vertente da teoria do domínio do fato quando vossa excelência fala do domínio final na verdade a parte que tem o domínio final do fato que sabe aonde ela quer chegar ela tem um domínio com dolo não é essa hipótese eventual que no exemplo do ministro do ministro que o dirigente pode vir a ser responsabilizado se se demonstrar que ele não tinha a menor vontade que aquilo ali ocorresse isso é diferente aqui é o seguinte teoricamente e considerando o caso analisado alguém tinha a vontade de alcançar um resultado mas para alcançar esse resultado precisava da prática de tarefas de pessoas que atuaram segundo coautores funcionais quer dizer a preocupação talvez seja a preocupação de se generalizar essa teoria e acabar se aplicando a responsabilidade objetiva no campo penal mas aqui nós estamos fixando bem que quem tem domínio final do fato tem-lo com dolo isso aqui é importante é importante salientar e aqui novamente eu me socorro de um dos autores Klaus Roxen que se notabilizou no desenvolvimento no aperfeiçoamento teórico dessa doutrina o importante como diz ele a sua teoria aspas não é eu enfatizo não é uma construção ad hoc isso é importante e os juízes e tribunais brasileiros vem aplicando essa teoria de modo prudente de maneira responsável não é ao longo de muitas décadas exemplo disso são os vários acórdãos que há não somente nas instâncias judiciárias superiores mas também nos tribunais tribunais regionais federais tribunais de justiça tudo a evidenciar que os magistrados brasileiros já há muitos anos estão familiarizados com essa doutrina e como sempre agem com máxima prudência agora digo eu essa não é uma teoria que se justifique apenas no contexto político de situações anormais ou anômalas do ponto de vista institucional nem mesmo eu diria em relação a situações excepcionais ou situações especiais por quê? porque é uma teoria apenas que fornece um substrato teórico para a elaboração do conceito de autor distinguindo ou do conceito de partícipe tudo nos termos do que diz do tratamento dispensado pelo código penal brasileiro ao concurso de pessoas tanto que eu no meu voto eu digo o seguinte que o exame da doutrina do domínio do fato impõe uma indagação preliminar absolutamente relevante é ela compatível com o modelo e com a disciplina que o código penal brasileiro estabeleceu em tema de concurso de pessoas no tratamento jurídico do concurso de pessoas e procuro responder no sentido que é absoluta plena essa compatibilidade e os autores nacionais são todos unânimes nesse sentido há críticas há teoria há críticas qual a teoria que está em fensa a essas críticas da própria Alemanha eu mencionei por todos a oposição de Gunther Jacobs que desenvolveu uma pequena monografia sobre a crítica à teoria do domínio do fato mas precisamente é relevante observar porque é ele o autor do direito da teoria do direito penal do inimigo e ele se opõe à doutrina do domínio do fato mesmo porque é extremamente perigoso reconhecer-se a figura do inimigo ou do hostes como a ele se referiam os romanos no direito penal isso essa é uma posição eu vou mencionar logo em seguida que esta corte também tem repelido tem repudiado eu faço na verdade só apenas considerações em torno do direito penal do inimigo que representa uma formulação doutrinária que esta corte tem efetivamente repudiado tanto neste como em qualquer outro processo criminal e vale deixar esclarecido também na linha sempre na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que em nada foi alterada mas vale a pena enfatizar como diz esta Suprema Corte em vários julgamentos eu menciono um de que eu próprio fui relator no HC número tal de São Paulo o discurso o discurso judicial que se apoia exclusivamente no reconhecimento da gravidade objetiva do crime e que se singe para efeito de exacerbação punitiva a tópicos sentenciais meramente retóricos eivados de pura generalidade destituídos de qualquer fundamentação substancial e reveladores de linguagem típica dos partidários do direito penal simbólico ou até mesmo do direito penal do inimigo culmina por infringir os princípios liberais consagrados pela ordem democrática na qual se estrutura o estado de direito expondo com esse comportamento uma visão autoritária e nulificadora do regime das liberdades públicas em nosso país esse aqui é um acordo que foi publicado em novembro de 2007 há quase cinco anos mas de qualquer maneira senhor presidente depois de analisar a compatibilidade demonstrar a compatibilidade da teoria do domínio do fato com o modelo consagrado pelo código penal brasileiro em matéria de concurso de pessoas faço uma outra indagação também que me parece fundamental reconhecida a plena compatibilidade dessa formulação teórica é preciso verificar se ela se concilia ou não com o sistema constitucional cabe verificar portanto se a aplicação da doutrina do domínio do fato poderia ensejar ou não a consagração de uma inadmissível responsabilidade penal objetiva poderia essa é uma indagação meramente retórica porque é evidente que traz em si a resposta não não pode por isso mesmo disse não basta a mera invocação abstrata da teoria para como se fosse um fiat judicial um faça-se não é um cria-se não é emanar dos juízes pudesse ser reconhecida a responsabilidade penal de qualquer pessoa não há necessidade há necessidade de que haja a demonstração de elementos concretos que evidenciem que evidenciem a culpa do autor e o liame subjetivo que o vincula a prática delituosa precisamente para evitar e para até mesmo responder a preocupação muito justa e correta que manifestou o eminente ministro Ricardo Lewandowski portanto não se responsabiliza arbitrariamente qualquer pessoa não se imputa a qualquer agente a prática de um evento delituoso não nós temos há parâmetros que tem que ser observados a doutrina do domínio do fato em suas diversas vertentes ela não dispensa não dispensa nem exime o ministério público de cumprir a obrigação processual que ele incumbe que é o ônus de demonstrar para além de qualquer dúvida razoável materialidade e autoria do fato delituoso portanto os fatos constitutivos do pedido e aqui senhor presidente no desenvolvimento desta enfim abordagem a respeito da teoria do domínio do fato em suas diversas vertentes e em sua integral aplicabilidade ao nosso ordenamento jurídico e sempre enfatizando e aqui repito mas é necessário repetir o valendo-me das próprias palavras de um dos seus mais eminentes autores Klaus Roxin a teoria não é a teoria do domínio do fato não é não é uma construção ad hoc portanto repila-se qualquer afirmação de que o tribunal está inovando em matéria doutrinária para alcançar determinados réus isso não é verdade isso não é exato a jurisprudência da corte demonstra claramente e e e a magistratura brasileira tem não é atualizada como sempre tem plena percepção do alcance dessa dessa doutrina desse conceito de domínio do fato inclusive quando essa teoria é analisada naquela outra vertente que é a do domínio da organização e isto tem sido abordado e agora eu nem preciso ir ao direito comparado por eminentíssimos autores nacionais por eminentíssimos autores nacionais e menciono uma valiosa obra do professor Nilo Batista concurso de agentes em que aquele ilustre professor de direito penal do Rio de Janeiro da UERJ discute essa questão professor Damásio evangelista de Jesus também foi um dos primeiros autores brasileiros a versar esse tema e também César Roberto Bittencourt o professor Luiz Regis Prado enfim todos nossos eminentes penalistas sem se falar em monografias a respeito do tema como uma valiosa monografia de Paulo Afonso Brum Vaz ilustre juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre e de Ranier Souza Medina sobre precisamente esse tema em que aqueles autores discorrem de maneira muito substanciosa sobre a teoria do domínio do fato e as suas diversas subdivisões e é claro a teoria do domínio do fato ela se revela especialmente relevante em casos de grandes organizações criminosas mas não é exatamente disso que estamos a tratar neste julgamento de uma grande organização criminosa que se constituiu a sombra do poder formulando e implementando medidas ilícitas que tinham por finalidade precisamente a realização de um projeto de poder nós estamos a tratar aqui sim de uma hipótese de macro delinquência governamental e em situações assim é plenamente aplicável precisamente naqueles casos em que há a utilização abusiva criminosa do aparato governamental ou do aparato partidário por seus próprios dirigentes objetivando não um diálogo institucional legítimo não negociações políticas legítimas mas sim a adoção e a consecução de finalidades por meios claramente criminosos e senhor presidente é precisamente neste ponto que tenho para mim com toda a vênia que há elementos probatórios não importa se indiciários porque indícios também qualificam ser como prova penal especialmente como na hipótese indícios que são convergentes indícios que se harmonizam entre si e que não se repelem e portanto não se desautorizam mutuamente é exatamente neste ponto senhor presidente entendo que os indícios que que podem justificar e dar suporte legitimador a um decreto de condenação criminal estão presentes e é isso que torna possível formular no caso um juízo de condenação especialmente porque são meios reveladores da prática daquilo que a eminente ministra Rosa Weber tão bem denominou os crimes de poder são os crimes que se processam e que se praticam na intimidade das organizações governamentais o que é extremamente grave e preocupante não porém senhor presidente enquanto o ministério público e os tribunais agirem com independência é inadmissível que situações anômalas como essa com essa situação retratada na denúncia e agora posta sob análise desta alta corte situações como essa prosperem o Supremo Tribunal Federal tem atuado com absoluta coerência não se divorciando de fórmulas constitucionais que consagram direitos e garantias fundamentais em favor de qualquer réu o Supremo Tribunal Federal tem se adstringido com absoluta fidelidade a a a sua própria jurisprudência e repito a teoria do domínio do fato tal como tratada tal como elaborada por nossos doutrinadores mostra-se plenamente compatível com o modelo que o código penal adotou no que se refere ao tratamento normativo dispensado ao concurso de pessoas e mais do que isso essa é uma teoria que se aplica em instâncias democráticas em sociedades fundadas em bases democráticas não é repito não é para usar a expressão do próprio Klaus Roxin um dos seus mais eminentes formuladores não é a teoria do domínio do fato uma teoria ad hoc muito ao contrário ela tem sido reconhecida ela tem sido aplicada e ela tem sido praticada pelos juízes deste país inclusive por esta corte não é a primeira vez que se discute essa questão no supremo tribunal federal e os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais estão proferindo inúmeros acórdãos eu mesmo os coligi e eles estão consignados em meu voto inúmeros acórdãos e acórdãos eu diria não tão recentes porque esse é um conceito que se vem desenvolvendo há muitas décadas no direito brasileiro portanto é uma teoria plenamente compatível com o modelo penal de concurso de pessoas e inteiramente harmônica com o sistema constitucional brasileiro senhor presidente o meu voto é muito mais extenso eu me estendo amplamente a esse respeito saliento que também esta corte tem repelido as formulações teóricas que consagram o denominado direito penal do inimigo sendo improcedente portanto qualquer afirmação que possa sugerir a adoção pelo Supremo Tribunal Federal das diretrizes que informam essa manifestação mais radical do direito penal simbólico que é o direito penal do inimigo assim senhor presidente com estas considerações eu e desejando na verdade estenderme mais mas eu reconheço que 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 esta esta é uma síntese que reflete bem a minha posição e eu então peço vênia aos eminentes ministros desta corte que tem posição contrária para acompanhar integralmente o douto voto proferido pelo eminente ministro relator inclusive no que se refere aos juízos de absolvição penal que sua excelência neles proferiu feita a devida anotação agradeço a vossa excelência e eu comunico aos senhores ministros que vou suspender a sessão por 30 minutos porque tem um compromisso com o ministro Joaquim Barbosa junto aos juízes membros das supremas cortes dos países de língua portuguesa já retornaremos suspendo a sessão por 30 minutos intervalo voltamos já com o direto do plenário